Tá. Ora, queres já a todos um bom Natal, um feliz ano novo. O ano 2011 seja melhor para todos, só desde que alcançamos os 20K, o PME, por aí fora, porque este santo tem muito para nos dar. E quero agradecer aqui a um grande amigo que é muito especial, o David. Obrigado, David, pelo teu carinho, pelo apoio que me tens dado, por avisar de não potenciar a tua linha, e por estar sempre disponível para mim. Também ao Bruno Gonçalves, que tem sido um amigo daqueles amigos também, e, bom, obrigado a mim e obrigado a todos.